A Clínica Oral Médica é uma clínica que eu venho para sofrer algumas necessidades para alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga me encontrar com muitos consultores. Possa vir e nos visitar, terão os contatos da clínica e estamos à nossa espera. Oral Médica, a solução para a saúde de qualidade. Olá minha família, boa tarde. Eu vou ser o irmão Liu, Liu Black Chain no Instagram. Estou aqui para anunciar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass Gamer, hiperbólico. Já peguei a minha garrafita d'água. Temos o Sheik, temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já. Dá ver com a gente. Braço. Meiquei, família Usá. Mais uma vez estou de volta. E para falar de mais uma batalha. A segunda batalha deste evento entre 1000 gigas versus colombiano. Realmente previa-se um clássico. Previa-se uma batalha completamente equilibrada. E esses dois gladiadores deram uma batalha de nível. Uma batalha que começou super pesada e super equilibrada. Mas infelizmente foi perdendo a qualidade. O primeiro rondo 1000 gigas começou pesado. Tivemos 1000 gigas dispostos a vencer. A jogar com as suas melhores armas. Mas apesar de ter começado super bem. O seu adversário também começou um falho. Colombiano estava a ferver. No primeiro rondo também esteve super, mas super um falho. Foi um rondo muito equilibrado. Em que qualquer um podia ter vencido nesse primeiro rondo. No segundo rondo as coisas começaram a ficar mais visível. Mais previsível. E mais definido. 1000 gigas voltou a elevar-se no segundo rondo. Também esteve a nível. Com muita cadência arremática. Sem muitas voltas para atacar o seu adversário. E com uma certa criatividade acima da média. Eu aqui reguei as plantas. Calma. Eu aqui reguei as plantas do teu jardim. Na tua vida eu mereço aplauso. O teu problema é sanguíneo. Toda informação que você tenta guardar é um vaso. A matemática é o teu bicho. É barra no dia. É. O que é isso família? Ele vai fazer o orelhão. Vai perder. Ele não tem barra. Você. O teu azar. Tem calhares comigo. Esse vai ser o teu primeiro dia. Que vai saber o que estás a romper. Ainda não calhaste com o adversário forte. Quem acha que eu estou a falar a verdade. Depois levantar o manual. Vamos confirmar a verdade. O que eu estou a dizer. Isso é a verdade que eu estou a dizer. É assim calma. Deixa só. Vou lhe romper. Antes da batalha começar. Estavam lá embaixo reunidos. A criar táticas que para poder me deter. Porra. Só que nós somos do Real Madrid. Nosso problema é com a Champions aqui. Ninguém liga a conferência que estavam a fazer. O colombiano começou a exilar no segundo round. Já começou a mostrar fraquezas. Teve brancas. Não conseguiu elevar-se ao máximo possível. Sendo visível a vantagem do mil gigas nesse round. O terceiro round do mil gigas. Sinceramente também não foi dos melhores. Também teve brancas. Mas conseguiu improvisar. E esconder melhor as suas lacunas. Não foi um round que esteve on file. Mas conseguiu dar o básico. Porque o seu adversário. Não conseguiu trazer um conteúdo pesado no terceiro round. A batalha teoricamente estava equilibrada. Para poder ser definida no terceiro round. Podes vir com feitiço. Do juiz do juiz. Só tenho dondo, dondo. Não vai resultar. Se tentas me fugir te mando. Tala no Rangel. Tala no Sambil. Tala no Kazenga mil gigas. A Tala há de te encontrar onde quer esquivar. Eu já queria falar isso há algum tempinho. Mas algumas pessoas me disseram colombiano. Não diz abafe, abafe, abafe. É que eu já fodo vossos ídolos há muito tempo. Então não admirem se para além de rima vocês ouvirem paf, paf, paf. Mas o colombiano acabou vacilando no segundo e no terceiro round. E o mil gigas, claro, foi o justo vencedor. Já temos os finalistas da décima primeira temporada, sendo Kanga Ji versus mil gigas. Acredito eu que também gera previsível. Eu lembro-me no início da temporada dizer que esse ano seria o ano da Fane Pans. E pelos vistos, será. Dois gladiadores bons e creio que teremos uma super batalha para a grande final dos reis dos rompimentos. O que é que você tem a dizer para esta grande final dos reis dos rompimentos de 2024? Quem vence? Kanga Ji ou mil gigas? Deixe o seu comentário. O Clínica Oral Melodica é uma clínica que eu venho até para sofrer algumas necessidades para alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar. De muitos consultores. Possa vir nos visitar. Terão os contactos da clínica. E estamos à nossa espera. Oral Melodica. A solução para a saúde de qualidade. Olá, minha família. Boa tarde. É o vosso irmão, Leo. Leo Blacksheim, Instagram. Estou aqui para mostrar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta. Com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass. Mass Gaining, hiperbólico. Já peguei a minha grafita d'água. Temos o Sheik. Temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já? Dá ver com a gente. Braço.